Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O que você quer dizer sobre Rajkummar? Sim, eu não tenho dúvida que ele vai ter feito um bom trabalho, mas eu também quero ver o filme. Você viu o trailer? Sim, você viu o trailer? É muito bom, como eu disse. Eu acho que ele já tem uma grande reputação de ter ido ao festival. A música também deve ser fantástica. Obrigado. Obrigado. Ok, estão aqui? Aqui. Estar em uma mesa pela mão, estão ali algumas eles. Estar em uma mesa mais casa? Está ali, está ali. Estar em uma mesa ou ela? Estar em uma mesa pela frente? Seja de uma mesa para a mesa. Estar em uma mesa. Estar em um lugar para a mesa. Estar sem uma mesa. Estar em uma mesa? Estar no dia. Estar no dia. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim Foi um filme diferente, foi um filme muito bom e muito empolgante e muito empolgante, e eu estou muito feliz com o filme. O que é que você vai fazer com o filme? Agora, o que é que você vai fazer com o filme? Agora, o que é que você vai fazer com o filme? Eu estou muito emocionante. Estes filmes são muito interessantes. Se você ver com os críticos, então... 4,5,5 anos... Então, nós estamos esperando que o filme vai chegar ao filme. O filme vai chegar ao filme do Raja Kumar Rao. Agora está muito bom para o filme do Raja Kumar Rao. E o filme vai chegar ao filme do Raja Kumar Rao. Então, eu espero que o público vai chegar ao hall. O que é que você vai fazer com o filme do Bollywood? Muito bom para o filme do Bollywood. Muito bom para vocês. E o filme que o filme é bom. Então, eu gostaria de dizer que... Como vocês estão no newton elecção, vocês também vão tratar que o filme do Bollywood. Como nós vamos decidir aproveitar e votar a candidata. E vocês devem estudar os seus vídeos. Então, vocês devem estudar e votar a verdadeira film. Obrigado! Eu acho que o filme do Bollywood é um o filme? O que você pode ver? O que é? O que é o filme do FESTIVAL? Sim, sim. Este é o meu produtor, Manish Mundra. Então, em Berlin, tivemos uma resposta muito boa. O que o público tinha? Ele também nos apoiado. Então, eu acho que este filme não é só um filme, mas um filme que o que as pessoas podem ver em India também. Muito obrigado. 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 Não, não, não. é muito fiel não, 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 não é muito fiel porque são tantos reviews e eu estou muito orgulho do filme agora vamos ver o que está acontecendo Bume 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 Newton foi o Kidnapa E eu disse que Newton foi o Kidnapa A pessoa foi o Kidnapa Então eu estou aqui Mas eu vou ir lá, se Newton me deixou. Mas eu estou muito feliz, eu sou um grande fã de Raj's. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje e eu estou muito ansioso para ver o filme. E eu estou muito ansioso sobre o filme. Foi uma ótima jornada, e é um filme de comercial e content-driven. E eu acho que é para todas as filhas e todas as filhas do país. Minha já está acontecendo agora mesmo, e eu estou realmente vivendo aqui, eu estou trabalhando aqui mesmo. Mas, o que foi a cura de UAE a economia? A resposta foi incrível. Então, sempre. As a cine de revolucionária, os anos nos trapos de love, o país é um grande. Você é um filme para quem faz tudo? Olha, a arte, a arte é uma forma de solucionário, porque nós não estamos fazendo todo mundo. Nós estamos fazendo um filme em um filme para combateria. A gente faz um filme de cada um e dois diferentes. Então eu acho que todos vão se ver com a nossa audiência. A gente vai ter um público. A gente vai ter um público. Você tem que fazer um público? Você tem que fazer um público? Sim, eu quero dizer que em todo ano foi um público. Eu acho que em todo ano foi um público. Eu acho que em todo ano foi um público. Eu acho que em todo ano foi um público. Então, eu disse que não conseguimos ver. Obrigado. 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 Obrigado.